Aê pessoal, estamos aqui em Venda Nova do Imigrante Região Serrana do Espírito Santo e hoje nós vamos te levar para curtir a tradicional serenata italiana. Já estou com o meu embornar oficial, mas antes você vai conhecer com a gente os preparativos. Bora lá! A Tatiana e a Delma almoçaram e já foram para a grama entrar no clima. Melhor vinho da região. E essa taça é de acrílico? Bacana! Sim, sim, como recomendado. Vieram para a serenata? Primeira vez? Sim, primeira vez. O que você estava esperado aqui? Já estou perdendo a voz. Nem começo que é. Vamos fazer um brinde aí então, gente? Vamos! Salute! Enquanto quem pode já se diverte, os voluntários preparam os carros que desfilam na serenata. Os grupos saem de quatro pontos de Venda Nova. No bairro Tapera, o grande destaque é a cozinha móvel. A casa feita de estuque tem fogão a lenha e até café moído na hora. Gente, a ideia aqui é relembrar aquele tempo antigo mesmo, tá? Das nonas, né Claudete? Essa casa para lembrar lá no passado. Sim, a gente fez uma, como se fosse uma pequena cozinha da nona, que a cozinha é o lugar mais aconchegante da casa do imigrante, né? É o lugar que todo mundo fica perto do fogão, de preferência, com bastante comida. Então a gente criou aqui um ambiente que rememora tudo isso. A cozinha, o fogão, né? As coisas que os imigrantes viviam. Tudo pra nós gira em torno da comida. Veja, a serenata é um evento pra gente cantar. E mesmo sendo um evento pra gente cantar, o que a gente faz? A gente leva comida, a gente esquenta a brustola polenta pra servir pras pessoas, né? Então mesmo sendo um evento pra cantar, sempre a comida tá junto. A gente nunca esquece da comida, né? E olha só o que o pessoal de Bananeiras arrumou. Tem fogão a lenha móvel, forno móvel para assar batata doce em ame, cupinzeiro móvel para cozinhar pinhão e até o beer bike, uma espécie de cervejaria ambulante. Todo mundo tá ansioso pra essa serenata, porque dois anos, quase três, né? Que a gente tá sem fazer a serenata. E é muito bom que todo mundo vai caminhar na rua e manifestar a sua alegria por esse tempo que a gente tá fazendo essa serenata que é tão gostosa. E o que dizer do seu Ambrósio, hein? Com quase 103 anos bem vividos, disse que vai na serenata também. Já tá preparado pra serenata? Certo, não pode perder, não. Não pode deixar de ir, por quê? Porque tem que ensinar os novos como é que anda. Então ensina pra mim aí que eu sou nova ainda. É, não quero ver se faz direito, eu não falo nada. Mas se fazer mais, o pau quebra. Mas o senhor gosta da serenata? Aproveita. Eu sempre participei aí, serenata, festa da polenta, eu não perdi nunca. E depois de tanta preparação, chegou o momento mais esperado. Agora sim anoiteceu o momento auge da serenata italiana. Concentração ali atrás do Coreto, onde vai sair a cantarola italiana. São três horas de caminhada, tomando muito vinho, comendo polenta, linguiça e muitas coisas que os italianos faziam. Bora com a gente? As ruas foram tomadas por um mar de gente. A caminhada é feita em homenagem aos primeiros imigrantes italianos que chegaram em Venda Nova e costumavam festejar assim. O Coreto lembra o tempo antigo, no qual a música italiana matava a saudade da casa que muitos tiveram que deixar pra trás. Mas a garra de um povo trabalhador e honesto superou muitas tristezas. Olha aí a rainha e as princesas da festa da polenta, embelezando ainda mais a serenata italiana. Quem que teve essa ideia aqui dessa locomotiva? O meu esposo, o Mirim, ele teve a ideia. Há três anos a gente construiu esse trenzinho e a gente adaptou o vapor, a buzina, pra imitar a mesma locomotiva. Uma homenagem aos imigrantes italianos. Sim, que chegaram aqui através de navios e trens também na época. Os moradores, eles recebem quem tá aqui participando da serenata, né? Vocês estão distribuindo o que aí? A gente tá fazendo hoje milho cozido e suco de cana. E suco de cana é cachaça, não? Suco de cana mesmo. Experimenta aí. Ó, vamos ver, hein? Olha aqui, olha aí. Bom? Só assim pra esquentar o frio, né? Só assim pra esquentar o frio, gente, que tá muito frio. Só tem coisa boa? Só tem coisa boa. Vamos fazer um brinde com o suco de cana? Vamos embora. Aê! Aqui na casa, uma homenagem à vovó que se foi, né, por causa da Covid. É o primeiro ano sem ela na serenata? Sim, a minha mãe morreu há mais ou menos um ano e meio. E ela sempre participou de todas as serenatas. Mas ela teve infelicidade de falecer na época da pandemia do Covid. E é o primeiro ano que a serenata passa aqui sem ela, mas a gente guarda a lembrança, porque ela era muito entusiasmada com a cultura e ela incentivava a gente muito a participar dessas coisas. E aí, tá pegando a polentinha aí? Polentinha de venda nova maravilhosa. Gente, vocês têm que vir. Muito bom. Aprovadíssima. Essa polenta é boa mesmo, né? Boa. Muito boa. Aprovadíssima. Gente, depois de quase três horas caminhando, a gente tá quase chegando no polentão. Tá cansado, senhor? Bastante. É bastante? Mas tá gostoso? Aqui tá gostoso demais. O cansaço vale a pena? Vale a pena. Vamos continuar andando, então, né? Até chegar no polentão. É isso? Tinha que ter isso aqui todo dia. É, dá um tchauzinho pra TV lá, ó. Agora sim, a gente tá chegando aqui no polentão. Tô aqui com o presidente da FEPOL, a Sucessão Festa Polenta. Como é que foi a serenata esse ano, depois de dois anos de pandemia? O pessoal aprovou? É, tá aí, né? O público maravilhoso participando. A diretoria se empenhou bastante pra tá fazendo o melhor para o Venda Novense e para quem veio nos prestigiar, o visitante. E estamos aí. A festa continua, Marcelo. A festa tomou conta do polentão com muita música italiana e a apresentação das sete candidatas à rainha da festa da polenta, que acontece em outubro. Reviver os costumes dos imigrantes que chegaram na cidade, além de homenageá-los, é uma forma de preservar a cultura. E isso, Venda Nova sabe fazer muito bem, né? Papai, amaya, curiculê, curiculê. A festa tomou conta do polenta, que acontecem na cidade, além de homenageá-los, é uma forma de preservar a cultura, que acontecem na cidade, além de homenageá-los, é uma forma de preservar a cultura. A festa tomou conta do polenta, que acontecem na cidade, além de homenageá-los, é uma forma de preservar a cultura.